Vamos de rabanada. No sorteio de hoje calhou a rabanada ao Benfica. E o que é a rabanada? As rabanadas à poveira são uma variação bem interessante das típicas rabanadas natal típicas da região da pova do Varzim, basicamente é o mesmo processo, mas em vez de usar um pão de cacete mais tradicional para as rabanadas, usa-se o que eu chamo de papo seco, carcaça, moleta ou bijou, um pão bem comum e simples encontrado por toda a parte em Portugal. A ideia original veio de um restaurante que queria aproveitar as sobras de pão de uma forma interessante. Os adversários de Benfica e FC Porto nos oitavos, e só podem defrontar-se nos Amor. Realizou-se esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, à porta fechada, com transmissão em direto no canal de YouTube da Federação Portuguesa de Futebol, o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, tendo ficado já definido também o emparelhamento para as próximas fases, até à final. Eis o que o sorteio editou para Benfica e FC Porto. FC Porto, Aroca. Varzim, Benfica. A partir daí, se passarem, Águias e Dragões têm o seguinte percurso para tentarem chegar à final, e note-se que só aí podem encontrar-se. Quartos de final. AC, Viseu, Beiramar, FC Porto, Aroca. SC Braga, V Guimarães, Varzim, Benfica. Meias finais. Vestúbal, Casa Pia, Nacional, Rabo de Peixe vs. SC Braga, V Guimarães, Varzim, Benfica. Leixões, Famalicão, Vilaverdense, Bessadverso AC, Viseu, Beiramar, FC Porto, Aroca. Os jogos dos oitavos de final estão previstos para 10, 11 e 12 de janeiro. E assim me despeço por hoje, eu sou Luís Rocho da Sports TVR, muito obrigado pelo vosso carinho, muito obrigado pela sua audiência. Abraços até à próxima reportagem, até à nossa seguinte notícia. E assim me despeço por hoje.